Eu sou goiano Ouvindo moda sertaneja Hoje o bicho vai pegar Prepare a voz, lá vem chegando o piqui Hoje eu quero te extrair Não tem hora pra acabar Eu sou goiano e não nego minha raiz Eu só quero é ser feliz Vem comigo, vem festar Pra todo mundo é pra lá de catalão Veja só esse refrão que a galera vai cantar Piqui, piqui, piqui A goianada tá aqui Piqui, piqui, piqui Nós queremos é divertir Piqui, piqui, piqui A goianada tá aqui Piqui, piqui, piqui Nós queremos é divertir Eu sou goiano, o sorriso tá na cara Nós gostamos de uma farra, isso eu não posso negar Juntos amigos pra tomar uma cerveja Ouvindo moda sertaneja, hoje o bicho vai pegar Prepare arroz, lá vem chegando o piqui Hoje eu quero distrair, não tem hora pra acabar Eu sou goiano e não nego minha raiz Eu só quero é ser feliz, vem comigo, vem festar Pra todo mundo, é pra lá de catalão Veja só esse refrão, que a galera vai cantar Piqui, 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 a Goianada tá aqui Piqui, 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 nós queremos é divertir Piqui, 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 a Goianada tá aqui Piqui, 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 nós queremos é divertir Piqui, 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 a Goianada tá aqui Piqui, 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 a Goianada tá aqui Piqui, 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 nós queremos é divertir Piqui, 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 nós queremos é divertir